A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, na data de ontem, dois suspeitos de participação em um homicídio ocorrido no dia 16 de dezembro de 2022, aqui na cidade de Ipanema. Foram presos um indivíduo de 37 anos e uma mulher de 41 anos, cuja investigação demonstrou a participação desses dois suspeitos no homicídio de Odil Valentim Júnior, que, à época da sua morte, tinha 46 anos. Durante aproximadamente quatro meses de investigação, a Polícia Civil executou inúmeras diligências, exames periciais, oitilas de testemunhas, investigados, interceptações telemáticas e diversas diligências que demonstraram que a esposa da vítima tinha um relacionamento extraconjugal com o outro suspeito e, em razão de divergências com o marido, após ele ter descoberto essa suposta traição da esposa com o outro suspeito, eles, então, resolveram arquitetar esse crime, que foi executado dentro da residência da própria vítima. Na madrugada do dia 16 de dezembro, a residência da vítima foi invadida por um suspeito e esse suspeito permaneceu no interior dessa residência por aproximadamente uma hora e vinte minutos. Posteriormente, ele deixou a residência levando alguns pertences, entre eles, uma central de monitoramento, de câmeras de monitoramento e outros objetos de dentro da residência. A investigação demonstrou que a esposa da vítima, apesar de negar o tempo todo que tivesse qualquer participação no crime, ela atuou facilitando a entrada desse outro suspeito, que seria o seu amante, dentro da residência. A investigação foi concluída e remetida ao Ministério Público, que ofereceu denúncia contra os investigados e também representou pela prisão preventiva dos suspeitos. Então, na tarde de ontem, a Polícia Civil deu cumprimento a esses dois mandatos de prisão preventiva e os suspeitos foram encaminhados para o sistema prisional.